Música Pai e filha, que lindo, avalho! Estou bem disposto ao meu tempo a ser cantado Mas só o cantar não chega, tanto o que é lancado Quero vir ao baile para mim, pois da noite a filhinha Não há nada a fazer, está no baile do Leginha Mãe que? Este gato está muito lindo e parece-se rica Até parece-se gritar, a mozela do chica Ele gira e vai do chica Até o bairro acabar, já são quatro da manhã É que vai ser nunca para dar Piedade! Açal e palmas, portão! Uau mesmo! Pai e filha, babado, essas palmas! Uau! 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 Os golpes são a nos tuos, são a teclam de cantar Mas só o cantar não chega, eu também quero dançar Quero vir ao baile ali, pois da noite vai ser minha Vou banar capacetes lá no bar de Leginha Agora vem aquela lá Este gato está muito lindo e parece-se rica Até parece-se gritar, a mozela do chica A mozela do chica, a mozela do chica E o chica está muito lindo e parece-se rica Até parece-se gritar, a mozela do chica A mozela do chica, a mozela do chica A mozela do chica, a mozela do chica Até o bairro acabar, já são quatro da manhã Está caita no cabalá ��ela A mozela do chica!! Apaレオ baixa na teseen? A mozela do chica! Pequenciais a salad, paul?